O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favro, confirmou hoje, então, um reforço para o seguro rural neste ano. Segundo ele, então, o segundo-ministro, o governo já encontrou fontes, então, para liberar esse adicional aí de 500 milhões de reais para o programa nos próximos dias, viu? Vamos ouvir, então, o que o ministro disse. O seguro rural, que vem há vários anos com o limite liberado para a subvenção do prêmio do seguro da ordem de um bilhão de reais, mais ou menos, e um pleito do setor diante das mudanças climáticas evidentes. Veja que, há seis meses atrás, em março, o nosso governo, o ministro Paulo Teixeira estava junto com o ministro Valdez Góes e outros ministros, o ministro Welton Dias, a pedido do presidente Lula, lá no Rio Grande do Sul, com medidas emergenciais no campo e na cidade, por conta da seca no Rio Grande do Sul, a quarta seca seguida. Estávamos com o caminhão-pipa, levando caixa d'água, levando recursos, apoio à comercialização, a Conab deslocando, levando milho para os produtores lá, por causa da seca eminente no quarto ano seguido no Rio Grande do Sul. Seis meses depois, o Rio Grande do Sul passa por interpéries ao inverso, destruição no campo e na cidade por excesso de chuva, por alagamentos, por inundação. E quando você vira a bússola para o norte do país, graves problemas climáticos no norte hoje, com seca. Olha só que destempero que está acontecendo nas mudanças climáticas. Então, o governo é sensível a isso. Nós, desde abril, estávamos pleiteando o aumento de recursos, pleiteamos mais um bilhão para que se totalizasse dois. É óbvio que isso está dobrando o recurso da subvenção. O ministro Haddad, muito sensível à determinação do presidente Lula, caminhamos. Ainda não está pronto, mas já achamos fontes orçamentárias. E quero crer que nós vamos, com muita dedicação, conseguir anunciar, nos próximos dias, mais 500 milhões de reais de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, para que nós possamos minimizar os impactos climáticos no campo, com seguro de qualidade, atendendo os produtores com qualquer tipo de intempéria, seja excesso de chuva ou seja seca drástica, seja geada ou seja qualquer outro tipo de intempéria. Então, é um avanço. Se a gente conseguir, está muito próximo disso, mais 500 milhões de reais para atender o homem do campo que está sofrendo os intempéries climáticos. Ana Bélia, 500 milhões de reais. Simbora, de fato, é um socorro necessário, eu diria, é emergencial e urgente para os produtores. Eu estive visitando em Arroio do Meio, que não foi a cidade mais afetada no Rio Grande do Sul, pelas enceintes recentes no Vale do Taquari e Forqueta. Mas, veja, um produtor que eu visitei perdeu, numa noite, 500 suínos afogados morreram nesses suínos. É claro que as vidas humanas que se perderam valem muito mais do que 500 animais perdidos. Mas, isso é o patrimônio que um agricultor, que um produtor está fazendo da sua vida, da sua atividade, daquilo que ele sabe fazer. E ganha com isso o seu sustento da sua família, gera riqueza, gera empregos ali no local. Os prejuízos são incalculáveis. É claro que esse recurso que o ministro anuncia, adicionais 500 milhões de reais, do seguro do Proagro e dos agricultores, ele tem localização certa e a destinação para o seguro rural. O problema são as outras destruições de comércios, de frigoríficos, que foram danificados inteiramente e que precisam, e que, eventualmente, não tinham cobertura de seguro, para fazer que nunca se imaginou uma enchente desse tamanho. E agora, em 100 anos, é a maior da história do Rio Grande do Sul, e agora esse é um outro dilema a ser resolvido. Mas, já é uma iniciativa do ministro Fávaro, que esteve lá, que sabe das dificuldades e também que tem que conviver agora, como ele diz. Quer dizer, você tem, no sul do país, Santa Catarina, Paraná, vivendo o mesmo dilema que o Rio Grande do Sul já viveu há dias atrás, e agora o norte do país com uma seca inimaginável também, que rios como Solimões, Rio Negro, baixando o nível das águas de uma maneira assustadora. Então, essa complexidade vai também exigir de nós, ou de todos nós, do cidadão nosso, que até no nosso lixo nós temos que cuidar, porque a mudança climática, ela vem de todas as atitudes, de todos os gestos que nós tomamos em relação ao ambiente que nós vivemos. Então, nós temos também que ter essa consciência para não deixar apenas na responsabilidade dos produtores rurais, mas também o nosso, como cidadãos, no cuidado que nós temos em relação à proteção das árvores, a proteção do lixo que nós fazemos, do lixo seletivo, a questão do carbono e todos os outros caminhos para a gente mitigar a questão do impacto sobre a questão climática. Importante esse aporte aí de mais de 500 milhões de reais que o ministro está falando, que já tem a fonte aí. E como ele falou, até pouco tempo atrás o Rio Grande do Sul estava falando em seca, virou a bússola, gente, fala enchente agora, e virou de novo a bússola, a gente vê no norte aí a seca, a gente vê os pescadores também, né, Ana? Sim, sim. O governo aí antecipando as parcelas do seguro-defeso para ajudar esses pescadores também, gente, porque vão sem trabalho, né? Os donos dos barcos, a motor que levam e trazem, que fazem dessa logística de mobilidade fluvial lá na Amazônia, a gente não tem essa noção, porque nós somos movidos a rodoviárias no sul do país todo, mas lá o meio de transporte é a água, é o rio. Então, a gente vê depoimentos daqueles empresários que têm um barquinho, têm uma lancha que faz aquele transporte das mercadorias, para abastecer o pequeno mercadinho de um lado para o outro, ou de vender as verduras e as frutas de um outro pequeno agricultor das outras margens do rio. Então, a gente está vivendo esse dilema, Simone, é preocupante, realmente é, e aí o desafio de um governo é muito sério quando o cobertor é curto. Falta dinheiro, o orçamento está escasso, o endividamento está aumentando e é por isso que se espera também iniciativas que o governo pare, ou reduza os gastos desnecessários em algumas áreas, para concentrar naquelas que têm emergência e carências como essa, no sul do país e agora no norte. E o BNDES também já liberando uma nova linha de crédito aí para as cooperativas, para o giro de caixa das cooperativas, importante também aí por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, enchentes e também seca, né? Exatamente, a grande parte dos financiamentos rurais lá no sul, a grande parte é das cooperativas de crédito. E elas tiveram um papel muito grande, eu acompanhei isso, quando elas ampliaram a presença nessa área, porque elas têm uma capilaridade enorme, elas conhecem o produtor, o produtor vai na agência lá, porque a linguagem de um banco de crédito cooperativo é a linguagem do produtor, diferente dos outros, os outros também operam, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, todos os bancos que operam a área financeira, mas eu falo pela vocação que tem, eles foram criados para isso e por isso estão crescendo muito nessa possibilidade de oferecer. O Banco Central deu apoio, me lembro que era o Tom Bini, o presidente do Banco Central à época, e foi um estímulo muito grande para ampliar o papel das cooperativas de crédito nesse processo, o que foi uma democratização ao acesso ao crédito no nosso país.